DJ Patricio E pra quem acha que eu tô sofrendo, eu tô mal Ouvi o final, eu vou seguir carreira só E tô trocando o repertório E na minha cama o meu show segue normal Oh, participação e tensão E chora, chora, chora até perder a palma Na mesma cama que usava pra se divertir Agora deita pra sentir falta de mim Eu te avisei, mas desviou o pó que se arrependeu E agora chora na boca de um copo Você não vai saber onde me procurar Algumas chaves x para você me encontrar E aí, sei que é de uma vez que já te dou o nome Quando quiser viver, tem que se contentar E só vai ser possível através do seu celular E aí, só desse jeito pra você chegar perto de mim Onde estão as mulheres nessa noite? DJ Patricio Olha a gente bagunçando a cama de novo Tem na hora que tá dormindo a linguar do povo E assim vai aumentando o contador de reencontros do meu quarto Mais uma vez o nosso plano de tentar ficar solteiro foi pro ralo A gente não dá certo, João Nem muito menos separado E aí, ainda vai E aí, ainda vem Se a gente é atual, se é esse acaso Ninguém sabe bem E aí, ainda vai E aí, ainda vem E quando a gente briga, desbriga na cama E ninguém laça ninguém Tarde o contador de reencontros passando de cem E assim vai aumentando o contador de reencontros do meu quarto Mais uma vez o nosso plano de tentar ficar solteiro foi pro ralo A gente não dá certo, João Nem muito menos separado E aí, ainda vai E aí, ainda vai E aí, ainda vai Tá chegado ao se é esse acaso Ninguém sabe bem E aí, ainda vai E aí, ainda vai Manta gente briga, desbriga na cama E ninguém marca ninguém Olha o contador DJ Publix Chegou pra mim Beijando minha boca, me passando mel Desolveu meus problemas dentro de um hotel Tava tão gostoso que até deu medo E eu surtei Tinha você nas mãos, mas eu não segurei Não vou pedir com peça Não vou pedir com peça que eu me achei Falou que não voltava e eu não vou ter fé Agora quero de volta e cê não quer, não quer, não quer Eu vou cair Eu vou pra igreja No pł Não vou pedir com peça que eu me achei Não vou pedir com peça que eu me achei Eu vou pra igreja, pedi pra te trazer de pó, vou te arrancar de mim Eu vou pra igreja, porque na base da cerveja eu não aceito nosso link Eu vou pra igreja, pedi pra te trazer de pó, vou te arrancar de mim Eu vou pra igreja, porque na base da cerveja Amor pra cima você vai, vai Eu vou pra igreja, pedi pra te trazer de pó, vou te arrancar de mim Eu vou pra igreja, porque na base da cerveja eu não aceito nosso link Meu Deus, tem dor em mim